Olá! Neste vídeo iremos mostrar como cadastrar os eventos em plantas para serem utilizados no apontamento de eventos em plantas. Acesse Tabelas, Plantas, Eventos. Filtre pelo código. Informe o campo obrigatório Situação da planta. O filtro Situações Anteriores são permitidos para o registro do evento. Quando não informada nenhuma situação, indica-se que a situação é a inicial. O campo Permite Inclusão de Novas Linhas de Plantio indica se permite inclusão de novas linhas de plantio nos apontamentos ou se as linhas de plantio devem ser previamente cadastradas. Se marcado, indica que o evento permite informar novas linhas. Campo Desmarcado por Padrão. Para mais informações, consulte um canal de atendimento TOTOS. Obrigada!